Um amor assim delicado Você pega e despreza Não o devia ter despertado Ajoelha e não reza Dessa coisa que mete medo Pela sua grandeza Não sou o único culpado Disso eu tenho a certeza Princesa, surpresa Você me arrasou Serpente, nem sente Que me envenenou Senhora, e agora Me digam de amor Senhora, serpente Princesa Um amor assim violento Quando torna-se mágoa É o avesso de um sentimento Oceano sem água Ondas, desejos de vingança Nessa desnatureza Batem forte sem esperança Contra a tua dureza Princesa Princesa, surpresa Você me arrasou Serpente, nem sente Que me envenenou Senhora, e agora Me digam de amor Senhora, serpente Princesa Um amor assim delicado Nenhum homem daria Talvez tenha sido um pecado Aposta na alegria Você pensa Que eu tenho tudo E vazio me deixa Mas Deus não quer que eu fique mudo E eu te grito esta queixa Princesa, surpresa Você me arrasou Serpente Nem sente Que me envenenou Senhora, e agora Me diga onde eu vou Amiga, me diga Amiga, me diga Amiga, me diga Amiga, me diga Tchau, tchau.